A população de Rolândia poderá acompanhar nossa nova série de entrevista, Conheça o Vereador. Ao longo de algumas semanas, vamos entrevistar os vereadores eleitos, conhecer suas histórias e quais os seus projetos para a nossa cidade. Neste primeiro episódio, vocês irão conhecer o vereador João Salvador dos Santos, mais conhecido como João Gaúcho. Ele participou de três campanhas e foi recentemente eleito com 715 votos. Nascido em um município chamado Camargo, no Rio Grande do Sul, um município de 3.500 habitantes hoje. Mudei para Rolândia no começo de 2001, então na cidade há 16 anos. É a terceira campanha que eu participo, sempre apaixonado pela política, mas política séria, política honesta, política voltada à sociedade. Então por isso que nunca desisti. Devagarzinho um dia eu chego lá, formado em administração de empresas, casado com Patrícia Juliane Sartorello, rolandense. É a minha família aqui. Em resumo, esse é o João Gaúcho. Você trabalha com o que aqui em Rolândia? Eu trabalho na gerência de um posto de combustível há 14 anos. Ele falou sobre as suas propostas para o legislativo. Acho que o vereador é a autoridade hoje mais próxima à comunidade, mais próxima à população. A função nossa é estar acompanhando as comunidades nos seus diferentes segmentos. Então o vereador tem que estar presente na sociedade. E é isso que eu quero estar fazendo. Estando se reunindo com lideranças de diferentes segmentos, comércio, indústria, prestação de serviço, agricultura, líderes comunitários, religiosos. Para a gente fazer uma síntese da necessidade de cada segmento e a gente poder trabalhar em projetos para isso. Ele pretende realizar um mandato participativo, onde as opiniões da população serão ouvidas e consultadas. Para isso, eu fui eleito. E é isso que o povo espera. Que o vereador preste serviço à sociedade. E é a função nossa, prestar serviço. Prestar serviço para facilitar o dia a dia da população. Em relação à legislação de hoje, tem alguma coisa que na sua legislação você mudaria ou faria diferente? O que eu quero fazer diferente, não só dessa, mas como de muitas outras legislações, é essa proximidade com a sociedade. Volto a frisar, o vereador tem que estar presente, tem que acompanhar, além da função, claro, de fiscalizar executivo, fiscalizar secretários. Ele tem que estar próximo à sociedade. Se nós somos os representantes da sociedade, eu preciso estar inserido nela para saber qual a necessidade e qual a dificuldade que a sociedade tem. E deixa aí, então, uma mensagem para a população de Rolândia que te elegeu. Eu quero agradecer aos 715 votos que tive nessa eleição. 715 votos conquistados com confiança, através do bate-papo, da conversa. E o que eu mais quero é, daqui a quatro anos, poder ouvir de família, de amigos, desses 715 que votaram em mim, assim, Gaúcho, valeu a pena ter votado em você, nos honrou com sabedoria, com competência, com honestidade, valeu a pena você ter sido vereador. É isso que eu quero ouvir daqui a quatro anos. E para isso estarei dando o melhor de mim, para dar a resposta que a sociedade tanto precisa e tanto merece.